Olá pessoal, eu normalmente faço um vídeo desse uma vez por ano, mais ou menos, porque tem um assunto muito recorrente que vai e volta sempre, que é crentes de várias igrejas pedindo aconselhamento. Eu considero totalmente errado você que é membro de uma igreja, que é ovelha de um pastor, ficar pedindo aconselhamento para outro pastor, seja para mim ou para qualquer outro. Porque a partir do momento em que você é ovelha de um pastor, você está sob a responsabilidade, sobre a proteção espiritual desse pastor. Aí você pede um conselho para mim ou para qualquer outro e o que acontece? Se eu dou um conselho diferente do seu pastor, eu estou gerando, eu estou liderando uma quebra de autoridade, uma rebeldia talvez até, e isso é muito ruim. Por isso eu não dou conselho para quem é ovelha de outro pastor. Mas o problema é que as perguntas são cada vez mais terríveis. Essa semana me perguntaram se podia fazer eutanase em cachorrinho com câncer no estado terminal. Hoje me perguntaram se podia comprar shampoo da marca tal, porque eu vi na internet que essa marca era do diabo. Acabaram de me mandar uma mensagem aqui, perguntando se pode, fez um voto pela rádio de pagar um carnê sobre uma igreja que nem a igreja deles, dizendo que iam receber uma unção e agora recebem lá um brindezinho, uma correntinha, um colarzinho, não sei o que, e se eles devem aceitar ou não, porque não sabem de onde vem, enfim, sabe, é esse tipo de coisa. A minha pergunta é, o que está acontecendo com o povo crente? O povo crente não tem mais pastor, é isso? As igrejas estão crescendo tanto, há um afã de crescer, de multidões, 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 que quanto maior a igreja, mais distante a ovelha fica do pastor. Tem ovelha que nunca sentou com o seu pastor para tomar um café e conversar. Já sentou com o líder, pastor auxiliar e tal, mas o pastor é o presidente, o sacerdote. Uma igreja pode ter 30 pastores, só um é o sacerdote, só um é o anjo da igreja, é o presidente, tem o cajado. Tem ovelha que nunca sentou com esse homem para tomar um café com ele, para falar, olha, minha casa é assim, meu casamento é assim, vem aqui na minha casa comer, ou eu vou na sua casa. Tem ovelha que nunca entrou na casa do pastor, não conhece. Então, eu sei que é uma visão meio pequenez, talvez muita gente não entenda, né? Muitos pastores de igrejas grandes não vão entender, vão achar que é absurdo isso. Mas o princípio do evangelho de Cristo é esse, é comunhão, coinonia. É termos tudo em comum, é conhecermos uns ao lar dos outros, a família dos outros. O que está acontecendo? As igrejas estão inchando, estão ficando distantes. Essas ovelhas não tem mais pastor, esse povo fica mandando perguntas o tempo todo, mandando e-mail com dúvida, pedindo aconselhamento, pedindo oração. É porque eles não tem quem os aconselhe, não tem quem ore por eles. É isso que está acontecendo? Gente, vamos voltar ao amor inicial, ao evangelho inicial que Jesus nos ensinou. Amém? Busque o seu pastor. Antes de mandar qualquer e-mail para mim, você é ovelha de alguém? Busque o seu pastor, pergunte para ele. Chegue para ele e fale. Quem me conhece sabe que eu sou muito realista nisso. Tem gente que me manda e-mail e eu falo, não posso te ajudar porque você é ovelha de outro pastor. Então, busque o seu pastor. Não deixe de procurar primeiro aquele que está dando o seu tempo por você, que está orando por você, que está fazendo de tudo por você. Tá bom? É o seu pastor. Ah, mas eu estou em uma igreja que o pastor não dá a mínima. Mude de igreja. Vai para outra igreja, então. Eu não vou sair debaixo da maldição? Claro que não. Você não é ovelha de um ser humano. Você é ovelha de Cristo. Nós, pastores, só pastoreamos as ovelhas de Jesus. É como o Davi que pastoreava as ovelhas do pai dele, Jessé. Qualquer um que esteja na minha igreja e decida sair para outra, eu não posso fazer nada porque ele não é a minha ovelha. Ele é ovelha de Jesus. Eu só estou cuidando de uma ovelha de Jesus. Você está numa igreja mal colocada, que você não está sendo assistido, recebendo atenção? Vai para outra igreja. Entendeu? Agora, talvez seja você o problema. Aí não mude igreja. Porque tem muita gente que é milindrado, que é fraco espiritualmente, que é fraco emocionalmente, que qualquer coisinha fica chateada e quer mudar de igreja. Aí tem gente que muda já dez vezes de igreja. Eu estou falando com pessoas sérias. Tem gente que já mudou dez vezes de igreja e acha que o problema são as igrejas. Nesse caso, o problema é você. Você é o problema. Se você é uma pessoa séria, converse com o seu pastor. Já falei isso tantas vezes. Chame o seu pastor e diga, olha, eu não quero ser uma ovelha que não tem um pastor. Eu quero ser pastoreado. Eu conheço igrejas, por exemplo, que são da visão celular, que tem um trabalho muito sério, porque são muito grandes. Tem vários pastores. E aí tem os seus pastores de grupos, de células, de macrocélulas, de setores e tal, que eles são muito sérios. E as ovelhas são muito bem assistidas, muito bem pastoreadas. Esse caso funciona muito bem em igreja grande. Agora tem igreja grande que cresceu demais e que não tem uma organização como essa. Eu vou dar um exemplo. O meu amigo, o pastor Obadias, lá em Manaus, da Mipiban, eles têm um trabalho seríssimo de acompanhamento. O outro caso, o pastor Jairo e a pastora Cassiane, ali em Alphaville, eles têm um trabalho seríssimo. Toda vez que eu vou pregar lá e ter algum problema de casal, por exemplo, eu chamo o pastor Sidney e a pastora Valéria, que cuidam disso. O pastor Rubens e a pastora Marcia. O pastor Marcelo e a pastora Marcia. Tem tantos pastores ali que trabalham de forma seríssima. O pastor Caléo e a pastora Gisele. Então assim, tem igrejas que têm estrutura. Agora, se você está em uma igreja que não tem estrutura, repense. Porque tem muito crente morrendo na fé dentro da sua própria igreja. Aí fica procurando pastores online. Fica procurando o Carlos Ribas, procurando outros. E eu ainda que respondo. Manda um e-mail para o pastor aí. Manda um e-mail para o Silas Malafaia, vê se ele te responde. Responde nada. Entendeu? Manda um e-mail para qualquer outro pastor aí que está na mídia, conhecidas, não respondem. E certos estão eles. O errado sou eu. Fica dando trela para a gente que não quer ser pastoreado ou que não tem pastor. Então vamos lá. O que está acontecendo com a igreja? Você acha que nós estamos precisando buscar pastoreio? Chegue na sua igreja, cole no seu pastor e diga. Eu quero ser pastoreado. Eu sou ovelha. Eu preciso de um pastor. Ore comigo. Me dê uma palavra de aconselhamento. Leia a Bíblia para mim. Me mostra a direção. Eu quero um pastor. Não fique aí solta no rebanho. Porque esses é que o lobo ataca.